E aí jogadores, Spaloni aqui com o episódio 9 de Legend of Dragon, o monstro negro. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, valeu? Abraço! Levitz, você consegue continuar? Sim... Ah! Escondam-se! Está doendo? É apenas um arranhão. Mas você tem que cobrir a ferida. Pode ser tratado mais tarde, temos que correr primeiro. Eu vou carregar o Levitz, Xana, vá primeiro. Não me trate como uma criança, eu vou com vocês. Eu posso andar sozinho. Lá vem eles. Vamos! Guarda de Helena A diz, lá estão eles. Guarda de Helena B diz, mulheres em primeiro lugar. Então podemos poupar aquelas pessoas em vazio. Guarda B diz, este é o fugitivo? Guarda-a diz, não seja bobo. Vai lá olhar. Guarda B diz, essa foi por pouco. Guarda B diz, essa foi por pouco. Parece muito longe para pular. Levitz diz, tut, uma ferida tão insignificante. Xana diz, ainda dói? Levitz diz, um pouco. Xana diz, aprendi primeiros socorros, achei que seria útil, principalmente em tempos como estes. Dart diz, Xana? Aprendendo? Isso é algo novo. Xana diz, o senhor fulano de tal pode voltar ferido a qualquer momento. Dart diz, vamos usar aquele barraco ali. Levitz diz, tudo bem. E no baú, um total vanishing, desaparecimento total. Xana diz, prontinho. Levitz diz, obrigado, está muito melhor agora. Dart diz, parece que perdemos completamente aqueles idiotas de Helena. Xana diz, Dart, conte-me sobre estes últimos cinco anos. Está tudo bem, não se preocupe, não temos tempo para isso agora. Dart diz, foi uma jornada de vingança. Foi uma jornada para encontrar o cara que me privou de algo precioso e matá-lo. Eu não poderia te dizer, Xana. E por isso que eu saí sozinho. Xana diz, o monstro negro? Eu sei só o nome. Ninguém quis me contar mais sobre isso porque eles disseram que eu era muito jovem. Levitz diz, o que é um monstro negro? Do que vocês estão falando? Dart diz, eu tenho duas casas. Uma é em Celes, onde passo tempo com a Xana. E a outra é onde passo tempo com meus pais. Minha primeira casa. Que foi tirada de mim pelo monstro, dezoito anos atrás. Cidade Natal de Dart, há dezoito anos. Aconteceu quando eu tinha cinco anos. Nietzsche foi atacada pelo monstro negro. Tivemos sorte. Apenas três de nós conseguiram sair da aldeia. Mas meu pai voltou para a aldeia. E minha mãe seguiu meu pai até a aldeia para ajudar todo mundo. Mas era lá que o monstro negro estava esperando. Fiquei sozinho, tremendo. E esperei o amanhecer. O sol revelou uma paisagem estranha. Foi uma net completamente transformada. E eu encontrei isso. E eu encontrei isso. O chão foi só isso. É uma lembrança. É uma lembrança. A única coisa que meu pai carregava o tempo todo. Xana diz. Dart, está tudo bem. Eu compreendo. Dart diz. Xana, me desculpe. Desculpe por não ter dito a você. Xana diz. Tudo bem. Eu sabia que você me diria um dia. Não diga mais nada. Levites diz. Então você acabou de voltar de uma jornada para encerrar o passado. Dart diz. Ainda não cheguei lá. Levites diz. Você disse Nietzsche? Não parece ser uma aldeia neste país. Dart diz. Fica localizado mais ao norte daqui. Acho que ninguém mais se lembra do nome deste local. Levites, diga-me. O que está acontecendo neste país? Levites diz. Atualmente, nosso reino de Basil está em guerra com a Imperial Sandora. A guerra se espalhou por toda Sérgio. Dart diz. Por que a trégua foi quebrada? Levites diz. Por causa do dragão, o monstro lendário adicionou peso a Sandora e quebrou o equilíbrio de poder. Então o Imperador Doyle começou a ser mais agressivo. Dart diz. Dragão? De jeito nenhum. Tal coisa pode ser usada numa guerra? Levites diz. Você sabe algo sobre isso? Dart diz. Levites, fui derrubado por um dragão antes de entrar em Celes. Eu estava sobrecarregado. Não havia como escapar disso. Fui salvo por um guerreiro que passava. E é por isso que eu ainda estou vivo. Levites diz. O dragão está avançando mais rápido do que eu pensava. Devemos fazer alguma coisa ou será tarde demais. Dart diz. Você quer dizer mais baixas? Levites diz. Sim. É uma guerra. De qualquer forma, tenho que voltar ao castelo de Indel em Bailey. Há tantas coisas que tenho que relatar ao rei Albert. Quer saber, Dart? Vocês vêm comigo. O ministro Neusch pode saber algo sobre o monstro negro. Dart diz. Entendo. Eles são a realeza. Com uma longa história. Talvez eu consiga descobrir algo novo. Levites diz. O trato está feito. Shana diz. Levites. Não se arrisque. Você não está completamente bem. Levites diz. Você será uma boa esposa um dia. Shana diz. Obrigada. Dart diz. Vamos. Está bem desgastado. Parece muito afiado. E ao fim de mais um episódio de The Legend of Dragon. Vejo vocês no próximo. Valeu. Valeu.